Comigo e com todos nós E ela dizia assim Oi da minha raosa Que é no ônibus Eu não aguço A puti e chumar Já vou te dar batendo E eu morar louco Vejo o trampando de um pulcajá Pente e macia Aitame de cajum Saliva doce, doce Eu não estou no sul E na morena, puta de ver se é porona Calvo de cana caiana Vou me desfrutar E na morena, puta de ver se é porona Calvo de cana caiana Vou me desfrutar Morena tropicana Eu quero o teu sabor Oi, 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 morena tropicana Oi, morena tropicana Calvo de rosa Que é o gosto Que é o nome do sapo de joar Que a boticára Que é o meu olhar no túmulo Vejo o tramposo de um pulcajá Pente e macia A carne de cajum Saliva doce, doce Meu aluno Eu não estou no sul E na morena, puta de ver se é porona Calvo de cana caiana Vou me desfrutar E na morena, puta de ver se é porona Calvo de cana caiana Vou me desfrutar Oi, morena tropicana Eu quero o teu sabor Oi, morena tropicana Eu quero o teu sabor Oi, morena tropicana Oi, morena tropicana Oi, morena tropicana Aí, aí encontrei Com o nosso querido amigo E ele falou assim Quando eu digo joiô Você diz jaiá Mas eu digo jaiá Você diz jaiô Jaiô, jaiô Jaiô, jaiô, jaiô Jaiô, jaiô, jaiô Jaiô, jaiô, jaiô E seu primo jaiô Você diz jaiô E seu primo jaiô Você diz jaiô Jaiô, 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 jaiô Jaiô, 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 jaiô Jaiô, 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 jaiô Da banca roda Que é o outro som Da norma duro Sapodinho A Da bota cabateu É o outro som De um pulcaga Da climacia A carne de caju Cariba doce Doce Minha jovem Minha morena Fruta de vence a cor A luna da caiana Da banca de frutada Minha morena Fruta de vence a cor A luna da caiana Da banca de frutada Morena da pitana Eu quero teu sabor Oi, morena Tropicana, eu quero o teu sabor Oi, morena Tropicana, eu quero o teu sabor Mas morena Tropicana, eu quero o teu sabor Mas a manga rosa quer o gosto Ela mandou no sapotijo o ar Já vou de cá bater, vai dar meu toque Ela anda pra o ciumbo, caixava na roda Pega e vacia, a carne de cajum Sabe do a doce, doce mesmo, eu quero o teu sabor Vigão, morena, fruta de bestemporana Calvão de queimar a caiana, eu vou te ver de mim lá Vigão, morena, fruta de bestemporana Calvão de queimar a caiana Pode mesmo, Morena Tropicana E ali? E ali? Ei, não, se for, menina da pincana Eu quero o teu sabor Ai, ei, ei, ei Meu Morena Tropicana, eu quero o teu sabor Ei, 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 ei Volume, morena, fruta de bestemporana Eu quero o teu sabor Ei, 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 ei Aí o balde morar acabava assim Onde é a luz É a entrega aí no ar Manhã de sol Vamos lá meu povo Onde é assim